Mais uma convidada da noite, Beth Faria, veio prestigiar o Boni, porque realmente não podia deixar de vir mesmo, né, Beth? Tanta história. O Boni é a história da minha vida. Representa muito, na verdade, para ter uma dramaturgia brasileira. É a história da minha vida. As novelas, os seriados, as séries, os musicais, meus casamentos, meus filhos, tudo foi durante o Boni. Quanta história. A minha vida, é. Que maravilha. Agora, a gente está falando de televisão, a gente está falando de tudo, eu sei que você está voltando agora, né, para a TV, você está agora na novela da Sete, vai entrar. Como é que está esse momento para você? Ah, eu gosto, eu estou sempre trabalhando, eu estou vindo de Portugal, eu fiz um filme com a diretora portuguesa, Tereza Vila Verde. É um filme que eu acho que está muito bonito, que se chama Justa, que é a história baseada naquelas queimadas terríveis que aconteceram em Portugal, uns sete, oito anos atrás, a história. Aí eu faço uma brasileira casada com um português que vive lá nas aldeias. Então, agora que começar essa novela, eu gosto de fazer novela, eu sou noveleira, eu assisto. Você é noveleira, você já me falou isso em outras ocasiões. Eu sou noveleira, eu assisto, eu gosto de ver o trabalho dos meus colegas, eu vejo tudo. Você acompanha as novelas, por exemplo, no Globoplay? Eu acompanho o Renascer, não é o Globoplay, eu gosto de novela na hora, eu vejo o Jornal Nacional. O que você está achando dos remakes? Eu gosto muito, eu vi o remake de Pantanal, eu gostei muito. Eu conversei agora com o Daniel Filho, ele meio que acha que as pessoas não têm muita falta de ideias e tal para ficar fazendo remake. Você não concorda com isso? Não, não, eu acho que cada um tem uma opinião. Eu gosto porque eu assisto novela. Eu não sei se ele assiste. TV aberta, eu sento, eu vejo o Jornal Nacional. Eu sou da TV Globo, eu torço pelos meus colegas. Eu acho a TV Globo uma empresa maravilhosa, incrível, uma das melhores estações de televisão do mundo inteiro. Tenho orgulho disso, de participar, de ir no Projac gravar. Eu assisto novela, eu sou assumidamente uma noveleira. Você sabe que na última entrevista que a gente conversou foi no lançamento do livro do Aguinaldo. Você estava lá, a gente conversou e aí a gente acabou falando, a receita levantei um tema e você comentou comigo a respeito daquela questão dos influencers, lembra? Dos influencers em televisão. E aí você falou da Grazi Massafera, que você acha que ela é maravilhosa e tal, não sei o quê. E aí você acabou citando ali naquela entrevista nossa, o Sindicato dos Artistas. Depois daquela nossa entrevista, de acordo com o portal Metrópolis, eles conversaram com o presidente do sindicato, que é o Hugo Gross, e ele disse que trabalhou com você, que gosta de você e tudo, mas que disse que você não aparecia lá há muitos anos, porque você fez uma crítica, né? Você continua com o mesmo pensamento em relação ao sindicato. Você me disse que é um sindicato que está fraco. O mesmo qual? Repete aqui para mim. Você me disse que o sindicato hoje é fraco, que ele não luta pelos direitos dos atores como deveria lutar. Eu acho fraco, sim. Eu acho o sindicato fraco e tenho muitas ideias, inclusive. Seria muito bom fazer uma lei para o sindicato, que todos os artistas contratados... Aí vai a ideia para o nosso presidente do sindicato. Eu não preciso aparecer lá. A gente não aparece assim no sindicato. A gente marca em reuniões. Se quiser uma reunião, pode me chamar, que eu vou com muito prazer. Mas eu tenho uma ideia para dar. Todos os artistas contratados, cada contrato, deveriam pagar uma percentagem para o retiro dos artistas. Opa! Olha só! Isso é uma ideia muito legal. Muito legal. Eu estive lá esse final de semana, inclusive. Eu estive no retiro esse final de semana. Então você esteve no retiro. Então todos os artistas, porque os artistas jovens não têm esse conhecimento, essa vivência. Todos os contratos deveriam dar uma percentagem mínima que fosse. Já ajudaria tanto, não? Já ajudaria. Não seria essa cuia na mão que fica o tempo todo para a gente poder ajudar, mandar um dinheirinho para eles sobreviverem. Nós, que tivemos sorte, porque tivemos sorte. Muita gente talentosa ficou ali. Nós deveríamos dar uma percentagem. Cada contrato, dá uma percentagem para o sindicato. A gente não dá percentagem para o mundo inteiro, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o governo, para tudo. Dá uma para o sindicato dos artistas. A minha ideia é essa, eu estou lançando agora. É isso aí, gente. Entendeu, né, Hugo? Quem sabe dá certo. Vamos ver o que pode ser feito, não é? É importante. Não é? Eu acho que seria muito, muito bom. Foi um prazer te revê-la. Realmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.